O parlamentar Ito de Souza visitou o bairro Itoupava Central, onde os moradores da rua Ricardo Gheorghe e proximidades estão preocupados com a segurança dos pedestres, em especial das crianças que frequentam o CI e a escola da região. A maior dificuldade é na hora da saída das crianças do CI, Carlos Hoverd, e da escola Frederich Kemmermeier. A solicitação é por uma travessia elevada. E as crianças estão passando aqui com o trânsito pesado, que está desviando todo da BR, então a maior parte do trânsito, que vai para Pomerode, para essa região, está passando toda por aqui. Então o tráfego ficou muito intenso, muito pesado. E as crianças estão passando aqui do lado das crianças, então essa aí é a nossa reivindicação. Eu acho que não é nada demais, porque são coisas simples, é só uma lombada que a gente quer aqui na frente do CI, que é junto aqui com o colégio, para tirar essa velocidade dos caminhões pesados mais, e também dos carros pequenos, que vêm em uma velocidade alta. Então a gente vê aqui, a gente está aqui todo dia, a gente está vendo o que está acontecendo aqui, sabe? É alguma coisa para resolver a situação, assim, né? Para eles tomarem mais cuidado, aí ficar alerta, assim, ver as crianças, principalmente no momento de entrada e de saída da escola, né? O pessoal não respeita, principalmente o horário de saída e entrada das crianças, não param para eles atravessarem na faixa, passam aqui em altíssima velocidade, muitas vezes se perdem na curva, isso é muito perigoso, né? A gente precisa de alguma coisa para resolver, né? Assim como em outras escolas também já tem, né? O vereador Ito de Souza, que foi chamado pela comunidade, observou o local e constatou que a velocidade dos veículos é um risco para as crianças. O parlamentar fez requerimento para ser implantada no local uma faixa elevada. Não só eu, diversos vereadores já fizeram, através de requerimento e encaminhamentos, a respeito dessa faixa elevada aqui em frente ao CI Casovo e o Colégio Fiscal Calmermaia, mas até então não foi ainda feita essa faixa elevada e hoje vi questão de vir no horário de colégio para que a gente pudesse acompanhar realmente as crianças no atravessar a faixa. Percebemos hoje que devido até a TVL estar presente, o trânsito deu uma segurada, os caminhões seguraram, mas a queixa aqui da comunidade é muito grande, a alta velocidade não se respeita a faixa elevada. Aconteceu alguns acidentes aqui próximos, algumas crianças já foram até atropeladas. Então, mais uma vez, mais um encaminhamento de mais uma faixa elevada e que tomara que essa saia do papel. Entre a escola e o CI, são cerca de 500 alunos que passam pela rua diariamente. E de acordo com quem vivencia essa rotina, as melhorias na segurança do trânsito no local precisam ser urgentes. Ninguém respeita, daí é onde que é bem perigoso. Uma lombada teria que ter, muito assim, porque pelo menos eles têm que parar, eles têm que vir devagar, eles têm que parar. A gente gostaria que o poder público se conscientizasse da importância dessa faixa elevada aqui para que os pais também sentissem seguros de que no nosso CI, devido à proximidade, à rua, ele se torna também um perigo. E é questão de proteção da vida de todas as pessoas.